Bom dia, hoje estamos na Gruta Lago Azul, cartão postal de Bonito, um dos lugares mais visitados aqui. Bom, é isso aí, a gente agora tem uma triste notícia, né? É o último passeio. É, chegou ao final essa nossa aventura aqui por Bonito, mas terão outros. Uma hora tem que acabar, mas acompanha as imagens aí dessa última aventura. Que eu acho que vai ser muito bonito, hein? Eu acho, é o cartão postal, um dos mais visitados aqui. Isso. Então, vamos lá, o Gui está chamando, bora? Deu. Você quer me xingar? Ele subiu no novo. Só como aqui é público, né? Eu acho que eu não vou estar vivo para conseguir. O carbo, na verdade, é um composto químico de vários minerais, né? Onde os principais que compõem eles são carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, né? Então, veja bem, o carbonato de cálcio e magnésio, ele é solúvel na água com a presença do gás carbônico. Matas conhecidas como matas secas ou matas estacionais deciduais. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Matas conhecidas como matas estacionais deciduais. Matas conhecidas como matas estacionais deciduais. Matas conhecidas como matas estacionais deciduais. É isso aí Chegou né Chegou o fim Espero que vocês tenham gostado dessa temporada Essa estadinha bonita Que nós adoramos É isso aí Agora pegar o voo Na verdade ir até Campo Grande São quase 300 quilômetros Por terra de carro Pegar avião pra Guarulhos e São Paulo Depois mais um carrinho até Limeira Viagem longa Bom, não contei mais aqui na minha testa Deixa eu mostrar A arte dele Ele acha que pode contra a correnteza Fazer o caminho com o guia Não recomenda? Deu com a testa na rocha Você acha? Não pode largar minuto Um segundo Vamos entrar embaixo Da cachoeira Numa gruta Que forma Atrás dela Que correnteza forte E ali tinha algumas pedras mais baixas E aí Deu com a testa ali Olha que perigo Mas deu tudo certo Graças a Deus Fizeram dias lindos Ótimos Excelentes E aqui é a boca Deixa eu mostrar outra coisa Não Agora eu vou mostrar Olha aqui Boquinha machucada Testinha machucada Corta Eu tô inteira machucada Que depois eu vou mostrar o ralado que eu tive lá no Parque das Cachoeiras Aqui porque eu... Valendo Eu vou falar Tive que cortar o vídeo porque eu bati na boca dele que tá machucada também Enfim Só aprontou nessa viagem Não pode ficar um minuto sozinho Bom eu também né Eu me ralei toda lá no Parque das Cachoeiras Mas tá valendo A picada já melhorou Desenchou Tranquilo Agora é só viajar Chegar em Limeira Mais ou menos uma da manhã Uma e meia Pode ser aí Até a próxima viagem Mas continue acompanhando e seguindo a gente Porque tem mais vídeos por aí Tem que terminar o carro hein Tem que terminar o carro Nossa mini motorhome É hora de fazer hidráulica Ai Jesus Mas beleza Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau